Essa é a galerinha, hoje estou aqui com o nosso amigo Siverino, né Siverino? Uma coisa que me chamou bastante a atenção pessoal, é que as coisas dele tem uma bíblia. Isso quer dizer que o senhor, o Siverino, não perdeu a fé, né isso? Apesar de o senhor estar morando na rua, sou uma pessoa de fé. Parabéns, Siverino. Continua a ser o senhor, com essa fé, porque Jesus pode todas as coisas. Deus pode mudar a nossa história, o senhor acredita? Siverino, por que você está descalço? Ah, não tem calçado. Descalço porque não tem calçado. Descalço porque não tem calçado, não tem calçado, não tem calçado, não tem calçado. É uma simplização pessoal, não estou gravando esse vídeo aqui para me aparecer não. Estou por esse disco, vou mostrar para todos vocês que é uma pequena ação, uma pequena atitude, pode mudar todo o dia de uma pessoa. Até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto